No Nemos, Leranantimur, Rousseau, Arte Marcia e Soto, a metinestabilidade e o de contribuir para o processo de desenvolvimento e a Timor-Leste. Sefe Estado-Maior-General, Tanente-General, Leranantimur, Sabaduné participa ao Congresso Nacional Extraordinário, Organização Persaudaraã, CETE-RAT e Terate, KPS-AT. Durante o discurso, Leranantimur, Rousseau, Organização Arte Marcia e Soto, e a dever na obrigação de contribuir para a estabilidade nacional ou de contribuir para o desenvolvimento do país. O objetivo, organização, dever na obrigação, dever na obrigação, dever na obrigação de Timor-Leste. E todo o tratamento é que a Timor-Leste, mas a mim dever na obrigação, soberana, independente. E tem soberania ou independência ali, e t'arri ou ar, ou isso. E se até nem membros para, nos falta a senhora, o uso e a resistência, agora, para o governo russo, e líderes, e se até nem me, membros, e nem me tem relação com, Samakui, e nem me, não 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 me. Presidente do Conselho Combatentes Libertação Nacional, Vidal de Jesus Reacleman afirma, Congresso Nacional Né, importante, também me controla membros Sira e Rabazé. Vidal de Jesus Reacleman afirma, e o povo a um dos grandes mãos, Reacleman conta Organização Arte Marsecira, Nbeia tempo, resistência, contribuiba Timor-Leste, Nian Independência, A CIDADE NO BRASIL